Música Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Da vossa face Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Da vossa face Quando chamo, respondem-me, ó meu Deus, minha justiça Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição Atendei-me por piedade e escutai Minha oração Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Da vossa face Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço A minha prece Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Da vossa face Muitos aqui se perguntam quem nos dá felicidade Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Da vossa face Eu tranquilo vou deitar-me na paz Logo adormeço Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Pois só vós, ó Senhor, Deus, dai segurança A minha vida Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo O esplêndulo Da vossa face Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Da vossa face Sobre nós fazei brilhar o esplêndulo Sobre nós babo Sobre nós fazei brilhar e eu falava